E a solidariedade faz parte do dia a dia dos colaboradores da Rede Record. É verdade, os profissionais se mobilizam e arrecadam donativos para as vítimas das fortes chuvas no estado de São Paulo e na região serrana do Rio de Janeiro. Confira. Nesse momento, o nosso pedido é para os colaboradores aqui da Record São Paulo, alimentos não perecíveis e muito material de gênio. Os colaboradores estão muito motivados e empenhados. O material recolhido será destinado à Cruz Vermelha, que está destinando às vítimas das enchentes aqui em São Paulo, que são muitas. Quem está em casa, a doação não para. Para os nossos colaboradores, também a doação não para. Motivem seus condomínios, suas escolas, suas faculdades, sua empresa. A necessidade é muito grande. O Ressoar faz um pedido a todos os brasileiros que se comoveram com o que está acontecendo para que continuem doando, não parem suas doações. É muito importante. Não consegui só assistir a matéria e ficar me lamentando pelas pessoas que estavam lá. Tive a ideia de multiplicar isso e ir atrás e bater de porta em porta, pedindo donativos para as pessoas. Não tem preço. É muito bom ver o brilho no olho das pessoas que estão ajudando, uma sacolinha, um alimento. Às vezes é tão pouco que a pessoa tem para ajudar. É um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, mas faz uma diferença enorme. Estamos precisando de mais água, alimento, material de higiene. Roupa, a gente agora está muito saturada, a gente não está mais pegando. A leirada está pegando pesado mesmo. Está um ritmo legal, muito acelerado, porém está precisando de uma galera para ajudar. Muita coisa para se fazer e pouca gente para ajudar. Pode vir aqui na Cruz Vermelha Brasileira, colocar o nome na lista e começar a trabalhar para ajudar a galera. A gente está aqui a pedido da Cruz Vermelha para ajudar todo esse pessoal, descarregando carro, carreta. O pouquinho que a gente doa não é nada comparado a muito o que eles precisam. O escoteiro está sempre alerta, então fique você também. Essas doações arrecadadas foram destinadas à sede da Cruz Vermelha aqui em São Paulo para que essa distribuição fosse feita nos locais mais necessitados. Parabéns pela solidariedade de todo mundo.